O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, versículo 5, diz Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. O texto nos orienta que o Senhor Jesus observou a fé de quatro amigos, veja, o cenário é simples, Jesus estava dentro de casa e a casa estava lotada de pessoas que queriam falar com Jesus. Esse paralítico, portanto, não teria acesso, não teria condições de entrar naquela casa. Quatro amigos colocam-no em cima de uma maca, sobem no telhado da casa, abrem um buraco no telhado, descem o amigo para dentro de casa, para que Jesus pudesse curá-lo, apesar daquela grande multidão. Pois bem, algumas coisas são importantes nesse relato que eu fiz para você. A primeira delas, como é precioso ter bons amigos, como é precioso ter gente que possa nos carregar, porque a vida é assim. Tem dias que nós temos condições de ajudar o outro, tem dias que nós precisamos da ajuda do outro. Tem dias que nós conseguimos carregar alguém, tem dias que nós precisamos ser carregados. Esse amigo foi carregado por outros quatro amigos. E um segundo aspecto é que Jesus considera a fé dos amigos para curar o paralítico, vendo-lhes a fé, não foi vendo a fé do paralítico, foi vendo a fé deles, inclusive a fé dos amigos. Como é bom saber que a fé é um instrumento tão poderoso, a fé é um instrumento tão milagroso que nós podemos ter fé por alguém. Aqueles quatro amigos tiveram fé por um amigo doente e o Senhor Jesus o curou. seja um bom amigo, tenha fé nas pessoas, mas acima de tudo, tenha fé em Deus.